Helpers, Scale Highlighting, e eu vou deixar acho que Ré menor natural, beleza? E aí a gente vem aqui ó, a escala já tá aqui ó, nas notas brancas. Um Rio Guitar Classic, porque na moral essa zorra é muito boa. E vou botar esse nylon fingerage, porque tem alguns beats que eu reparei dele que tem violão. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um rodzinho aqui, tentar fazer uma melodia mais feliz. Baixar um pouquinho. Vou botar um minisfério agora pra gente criar uma atmosfera mais trap, tá ligado? Ó, essa melodia aqui deu uma vibe mais dark, olha só. Da hora né? Também. É... Muito obrigado. Quero botar esse. Tá? Ficou mais grande, tá ligado? E aí... 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 Agora sim... Estou falando a língua do Roger Reed... Uma coisa legal de flauta, é você deixar um barra seis. Se você fazer essas subidinhas aqui ó... Vixi, não dá mais Caralho, que melodia louca, rapaziada Gostei, gostei, gostei Isso aqui eu vou começar logo agora, pra depois ir introduzindo os outros elementos E aí o que vai rolar agora, Multicredito? Vai rolar uma coisa que eu chamo de hominisfério Que aí você vai criar uma vibe maior pro som, tá ligado? Eu vou criar aqui ao vivace de novo Eu gosto de criar algumas coisas, tipo bass É fácil de você criar Enfim, é bem simples Eu vou usar aqui uma técnica simples Que todo mundo que vai observar e copiar exatamente o que eu tô fazendo Vai conseguir fazer em casa, beleza? Você vai primeiro executar o Citrus, beleza? Ele é nativo do... A primeira coisa que você vai fazer é clicar nessas setinhas aqui Default Ou seja, timbre primitivo É isso aqui Você vai descer essa barrinha onde tá escrito pitch Já ficou mais grave A segunda coisa é você colocar aqui É unison Isso é um efeito Pra fazer o seu grave ficar oscilando, tá ligado? Aqui a gente vai distorcer um pouco essa... Essa... Wave aqui, né? Então eu vou E vai ficar assim, ó Ó, pega visão Não sei se vai ficar bom, ó Vamos testar E aí aqui Vou subir uma oitava Make Unique Dessas partes aqui de cima Vou fazer assim Esse drop E eu vou... O que vai ser esse drop? Esse drop vai ser simplesmente Esses elementos percursivos Com A flautinha Faltinha da sacanagem, tá ligado? Então a gente vai testar aqui A partir de agora Não perdoa mesmo, rapaz Então a gente vai ficar assim, ó Blimba E aí Se inscreva no canal Opa, fiz errado, na real era só para copiar esses carinhas daqui Vamos finalizar porque já tem 3 minutos de... Opa, fiz errado, na real era só para copiar esses carinhas daqui